Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o país inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de meiranha Não é a novidade que eu tenho chegado Não é minha culpa se eu pegar essa família Eu gosto de te dar 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho